oi meu nome é Bruno e hoje vamos fazer mais um episódio de eu fiquei pesquisando um pouco sobre o final e parece que tem dois finais só que nada fala muito do jogo parece que o jogo é bem bem está trancada bem digamos que desconhecido sepa ok caralho nossa cara começou legal começou legal que que é isso isso não é um cadáver é um cadáver de verdade perigo aqui é perigoso com ti sei que você está bem qual deve estar segurando uma chave chave do depósito obtido legal a gente tem uma chave agora isso é muito bom ok temos uma chave eu não vou ficar aqui lhe fudendo tchau muito obrigado agradeço mais não não dá para abrir o primeiro ponto de seio digamos assim da gente ali onde a gente pegou a roupa eu acho que seria aqui não cara desculpa dizer mas a coisa que eu mais odiei desse jogo foi esse sistema de usar chave tem algo no chão esta é a câmera digital de conti câmera digital ok tá ok parece que tem uma coisa ali mas eu estou com muito medo de ir ali é o jeito é usar é ir ali né ah caraca que susto cara que dá para mexer isso tipo faz sentido ok eu acho que tá tem como mexer aqui aquilo em específico tá aqui é um buraco obviamente a gente não vai se jogar dele tá eu já vi todas as portas não ai tem as portas lá de cima também na cara não vai para abrir e a cozinha pouco medo graças a deus é só atacar no chão cara particularmente eu odiei essa forma de usar item nesse jogo sinceramente tipo num que tipo assim não é que é ruim tá ligado mas poxa dava para fazer de uma forma um pouquinho mais de boa né tipo olha o menu desse jogo é meio complexo de entender tá ligado no início e não tem tipo algo ilustrativo para mostrar se eu realmente estou mexendo na coisa certa ou não tá ligado outra que pariu para abaixar o sol ou vou abaixar muito o sol vai se fuder cara tá aqui tem uma porta é um salão não dá para abrir não dá para abrir e aqui aqui é o do andar do outro lado né eu tinha como correr nesse jogo? não né tá não se der merda deu merda tá trancada tá trancada vou tentar usar qualquer coisa aqui tá tem um monte de coisa largada aqui é perdão é é é é morri né? não dá pra abrir tá, não dá pra usar uma chave depois tá ali bicho, que porra tem que fazer? cara como eu amo esse tipo de situação meu deus, meu celular tocando me deu susto, velho, calma tá, e aí? cara, eu ainda não entendi o que tem que fazer vou ter que ver tutorial, é sério isso vou ter que ver tutorial porque o bagulho simplesmente você tem que adivinhar é outro desses jogos que você tem que adivinhar o que tem que fazer, sério ah, puta merda viu, que maravilha minha vida eu acho que eu já volto, peraí deixa eu só testar uma ultima coisa meu caralho ta aqui é realmente cara mas esse jogo deve tá bugado ah, cacete, vamo lá, já volto puta que pariu voltamos, um pequeno cortezinho porque, acredite se quiser eu consegui esquecer um item que é importante aqui ah e essa série vai ser um pouquinho mais longa do que eu pensei, né e um desses bagulho aqui hã? parece que tem água disponível máquina de lavar uma dessas portas provavelmente era pra ter um uma dessas portas provavelmente era pra ter um era pra ter supostamente um cano e onde está? boa pergunta cara, eu tenho nada que remeta a um cano de aço, né peraí tá 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 peraí que eu tô eu tô dando que ver tudo ao vivo mano, isso mano, não é possível isso vamo lá opa suja parece que consigo lavar essa máquina usar essa máquina de lavar pra gente tá beleza, vamo lavar as manchas sumiram agora eu tenho o código 2839 agora deixa eu só relembrar que hoje a gente tá aqui no detonado porque puta merda tá hã? tá supostamente era pra ter algum cofre por aqui cara, o que é complicado é que esse é um daqueles jogos que é meio adivinhação, tá ligado? como assim? se você pergunta vamo la ali é o cofre, né é porque assim tem uns jogos por exemplo, o Paranoia aqui mesmo é que ao invés de eles colocarem um bagulho realmente tipo de cofre abril a sala está no primeiro piso ok a gente tem uma chave agora que tipo ao invés de ele realmente colocar algo realmente como posso dizer de 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 puzzle assim eles colocam uns bagulho meio assim estrancado e a gente pegou um cano de aço roupas dentro tá água disponível bem ok uuuh puta que pariu puta que pariu puta que pariu puta que pariu eu vou salvar vai se foder nossa eu vi um bicho nossa eu vi um homem pelado meu deus caralho do céu meu deus do céu ótimo encontramos um homem pelado ensanguentado correndo pra lá vamos ver tá o que que a gente tem um pedaço de cano o que que era pra fazer com o pedaço ah sim é no mano ele correu pra cá lá viado eu não quero correr pro mesmo lado que o cara é pra vir pra cá e destruir o bagulho aqui tá ligado usando o cano parece que o pedido aqui pode ser quebrado tá falando assim porque tem alguns jogos que não sabem digamos que ah que uma passagem pra cá uma uma está na biblioteca a outra está na cabeça do cara branco marreta obtida ok na biblioteca e na cabeça do cara branco ah lá vem bicho trancada graças a deus tá biblioteca o jogo faz sal ótimo joia vermelha obtida eu vou ter que estourar a cabeça do cara branco é isso poxa a porta está trancada olhando de perto consegue se ver dois buracos esféricos ah tá eu vou ter que desbloquear essa parte né tá ligado tá tá bem cara eu tô com tá ligado eu não vou nem zoar filha tô nem zoando eu tô muito com mano eu tô com muito assustado cara eu vou ligar a luz se for assim eu vou ligar a luz eu não quero saber dane-se vocês eu tô eu tô com meu cu na mão dane-se vocês cara eu não gosto de jogo silencioso cara jogo silencioso não dá certo comigo tá vamos ter que arrebentar você amiguinho eu não queria fazer isso cadê a marreto a cabeça está quebrada tem uma pequena joia dentro joia vermelha obtida ok ah mas a pixel art do jogo é bonitinha vai pelo menos dos personagens eu achei bonitinha do cenário eu achei meio paia quer dizer não é que é paia não é que é feia também não é que ela é abista não sacanagem vai sacanagem tipo não é que ela é feia é que ela é caralho eu não posso eu não posso voltar pra ela eu não posso voltar pra ela tá deixa eu ver se eu tô fazendo tudo aqui de acordo com o tutorial que eu peguei aqui na Zero Corpse tá tá eu espero que eu não tenha que fazer nada aqui demais tá vamos lá eu tenho duas joias eu vou só colocar as duas joias lá e se der merda eu meto o pé e foda-se tá joia vermelha isso joia vermelha encaixada no furo joia vermelha ótimo estrancou porra caralho 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 foda-se nossa cara vai se foder filho de uma puta é é é é não Meu Deus, cara, meu coração O pior que eu li Na autoral, fuja Eu não pensei, tipo, eu pensei o que? Pô, eu vou entrar na sala Vai ter um bicho encapetado Eu vou fugir do bicho Não, o filho da puta saiu na lata Cara, não faz sentido Nossa, velho Vai tomar no cu Vai tomar no cu E pra mim, isso é a coisa mais ridícula Da história Isso, caiu, nossa, que medo Vai tomar no cu Nossa, cara, vai se foder Toma Tome Tá, já sei que eu vou Olha pro lado Tem um bicho que aparece Eu vou pegar pra casa desse filho da puta Vai Vai Porra, eu quase ia me matando Quer ver? Ok, eu tô aqui agora E agora, Ju? Eu tô preso Eu tô preso Se eu sair daqui O bicho me mata Eu não tenho como voltar Na moral, cara Isso é muito escroto Pô, disso Eu vou descobrir aqui O que tem que fazer Aquilo tutorial que se dá Tá, eu não tô Nossa, cara Na moral Esse jogo aqui é escroto O que eu tô vendo aqui Do tutorial Esse jogo aqui é escroto Bicho Na moral, cara Tá, isso Não deu susto Muito bem Tem que correr diretaço pra cá Quando eu Nossa Desculpa eu ficar usando tutorial É que, poxa Sinceramente O jogo que Que isso aqui não tem nem lógica Tá ligado? Ó, bicho novo É, o menino de papai É Vai tomar no cu Tchau Tem que terá De qualquer coisa Cara Tá Eu vou ter que correr pra cá Ele vai dar essas batidas Ele vai voltar pra lá Aí Aí olha como é que vai ser O bagulho Eu vou ter que correr Pra lá Pra dentro E interagir com alguma Merda lá Eu acho Um armário Pior que tu não consegue Correr na diagonal E o bicho Ele corre mais rápido Que tu Se tu for parar pra ver Nossa Lá vem A cara feia Satanás Ok Cara Vai ter outra parte Pra seguir salvagem Deixa eu salvar o jogo Aqui Eu vou terminar o episódio Por aqui Porque vai se ferrar Mano Já 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 Deu o que tinha que dar Foda-se Eu espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Porque eu gostou Se gostaram Deixa o like Porque eu não gostou Compartilha pra mim Se posso gostar Do meu conteúdo E Na moral Cara Eu não testico Esse jogo Na moral Eu já vi Eu já vi jogo Tá ligado Que é meio injusto Pra tirar sujo Mas isso aqui é sacanagem Não A primeira parte lá Já foi meio injusto Porque pô O bicho apareceu Quando eu tava resolvendo O puzzle Segundo Que o bicho Fica na porta Esperando Que porra é essa Tá ligado Ah Mas enfim Muito obrigado Até a próxima E Tchau